Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Através do percurso das Maceiras, o vento e o homem vêm conhecer as Maceiras da Apulia. As Maceiras, ou Campo Maceiro, constituem uma forma de agricultura. Única no mundo. Esta forma de agricultura consiste em fazer uma cova larga e retangular nas dunas para proteger as culturas do vento. Neste percurso, os campos de Maceira alternam com as matas, entre as quais se podem identificar hábitais autóctones de Carvalho-Roblo, Sobreiro, Amieiro, Salgueiro, Loureiro e Pilriteiro. No final do percurso, tomam um banho na Praia da Apulia. No final do percurso, tomam um banho na Praia da Apulia. O que é isso?